Gente, eu quero trazer uma imagem impressionante. Em Botucatu, uma câmera de segurança registrou o momento em que dois motociclistas batem de frente em uma rua ali que não tem movimento. A Isa vai conversar comigo agora, vai trazer a imagem e contar pra gente o que aconteceu. É impressionante a imagem, Isa, e a pancada é muito forte. Exatamente, Fabiana. A imagem é impressionante. A gente vê que tem um motociclista vindo aqui, como se estivesse vindo na nossa direção da imagem, e ele vai fazer a conversão ali da rua, quando um outro motociclista aparece e eles acabam colidindo de frente. A gente vê que o impacto é muito forte da colisão. Mas, apesar de tudo, um só dos motociclistas que ficou com ferimentos leves. Então, o motociclista apresentou escoriações leves e dores na mão direita, ele foi encaminhado até o hospital, o SAMU levou ele até o hospital, ficou em observação, mas já recebeu alta. Já o outro condutor da outra motociclista dispensou atendimento porque nada aconteceu. Mas, muita sorte, Fabiana, muita sorte mesmo, porque a colisão foi bem feia. A gente vê aí que o impacto é muito feio, muito forte. Então, os dois passaram ali e nasceram de novo, como a gente diz. Pois é, poderiam ter aí, no mínimo, fraturas expostas. Porque nas pernas, por exemplo, porque você vê ali, é uma pancada muito violenta. O motociclista vem subindo lá do nada e resolve cortar para a esquerda. A hora que ele corta para a esquerda, você vê que a rua é de dois sentidos, dá para ver a placa ali no poste. O outro vem e não tem o que fazer, não tem como parar. Foi uma batida aí. É impressionante a imagem e também a informação de que apenas um dos dois teve ferimentos e não foi nada tão grave, Isa. Exato. A informação é essa. Que um deles teve apenas ferimentos leves, algumas escorações, e o outro não quis ser atendido porque nada aconteceu. Então, realmente, muita sorte desses dois motociclistas aí. E a gente reforce também, né, Fabiana? Aquele cuidado ali de sempre estar de olho, né? Quando está vendo alguém chegando, acho que dá tempo de fazer a conversão e, às vezes, não dá tempo, né? Como foi o caso aí, né? Então, sempre tomar cuidado, ter essa atenção no trânsito. Valeu, Isa. Obrigado pelas informações e o bom trabalho aí na redação da Band em Balde.